Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé É incansável na esperança Traz da lembrança o bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor E o impossível aconteceu E acontecerá Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor E o impossível Vai acontecer com você Quando uma Mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Quando uma Mulher decide orar E leva os sonhos ao Senhor E ora mesmo pra valer Deus responderá Com o melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé